Para começar a comparação, o iPhone XR é um smartphone 4G Dual SIM e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Pocophone X4 Pro 5G é um aparelho 5G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o iPhone XR tem tela infinita de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Já na parte da frente do Pocophone X4 Pro 5G, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone XR, vem somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Pocophone X4 Pro 5G traz câmera principal tripla de 108, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone XR foi lançado com o sistema iOS 12 e processador Exa-Core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o Pocophone X4 Pro 5G veio com Android 11 e processador Octa-Core, ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 2.942, o iPhone XR tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o Pocophone X4 Pro 5G conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 ou 256 GB, expansível a até mais 1 TB em slot híbrido. E para terminar, os destaques finais do iPhone XR são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do Pocophone X4 Pro 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. Legal né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.